Boa noite, Rodrigo. Florianópolis vai ser homenageada em Barcelona e Topaz Silveira Neto, reeleito no primeiro turno, lá estará. É na primeira quinzena de novembro. Ele vai se licenciar no dia 2 e retorna no dia 11. Como não tem vice-prefeito, porque ele era vice-prefeito deste mandato, assumiu com a renúncia a 31 de março de 22, do titular Jean Loureiro, que concorreu ao governo. Ele tem a vice a partir de 1º de janeiro. Com isso, teremos uma segunda interinidade de João Cobalquini, que é o atual presidente da Câmara de Vereadores. E que nesse episódio aqui, dessa foto, em agosto, ele já respondeu pela capital. Acabou a interinidade sendo reduzida um pouco, porque Topaz antecipou o retorno da Coreia do Sul, tendo em vista o rompimento do reservatório da Kazan. No próximo telão, nós temos a imagem, Topaz na esquerda e João Cobalquini assumindo a presidência da Câmara. Claro que é anterior à foto que mostramos. E aqui o seu pai, o deputado federal Valdir Cobalquini. Ele, aliás, vai ser reeleito, já tem os votos para ser reeleito presidente da Câmara de Vereadores, com o apoio de Topaz e Silveira Neto. Vamos lá? Aqui é Cobalquini com o governador Jorginho Mello. Cobalquini tem uma postura um pouquinho mais à esquerda, muito bem alinhado lá em cima, com Baleia Rossi, presidente nacional do MDB, ministro Renan Filho dos Transportes, enfim, com o governo Lula de uma maneira geral. Mas com a investidura na prefeitura, interinamento do Filho e também com a sua reeleição, igualmente respaldada por Jorginho, faz com que haja um maior entrosamento entre o deputado federal e o governador. Próximo telão. Aqui, recentemente, quando houve o teste da nova iluminação da velha senhora Ponte Ercílio Luz, lá estavam os dois. Estão alinhadíssimos, fechadíssimos, já antes da campanha, durante a campanha e pós-campanha. O futuro político de Topazio passa por Jorginho, até porque ele já assumiu o compromisso de apoiar a reeleição de Jorginho e olha que o PSD já apresentou pré-candidato. O próprio se apresentou, o prefeito reeleito de Chapecó, João Rodrigues. Vamos lá? Aqui foi o café da manhã da quarta-feira passada, quando Jorginho pediu à bancada estadual e ao presidente licenciado, Carlos Chiodini, apoio para a recondução dele lá em 2026 e, com isso, o MDB vai ocupar mais espaços no governo. E, para fechar, aqui foi a instalação da nova legislatura da Assembleia, onde Jorginho, tendo o MDB mais reforçado no governo e também o PP, pode ficar mais sereno e tranquilo com vistas aos projetos a serem encaminhados em 2025, que é um ano estratégico, bem como o que será também colocado na pauta até o final do ano. É com você, Rodrigo.